E não foi aprovado. O Inter encaminha a saída de um atacante do seu grupo. Espera a vinheta e vem comigo. Olá, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e eu vou te contar quem é o atacante que está de saída do Internacional. Está tudo encaminhado para que ele não permaneça no Colorado. Não foi bem, não conseguiu dar resposta e está indo embora. Então fica comigo até o fim desse conteúdo. Já te inscreve, me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações porque assim você não perde nada, pois todos os dias nós temos vídeos novos e todas as informações do Internacional por aqui. Como você já sabe, lá nos comentários deste vídeo, há um link que te leva até Amazon.com, a nossa parceira aqui do canal. Lá você compra o que quiser, mas entrando pelo meu link você garante frete grátis na tua primeira compra e descontos exclusivos. Então agora bora falar do Inter. Eu tenho que te dizer que nem sempre uma aposta configura resultado. Dá aquela cartada por um jogador que parece promissor, nem sempre tem o resultado esperado pelo clube. Esse é exatamente o caso do Internacional agora. E ainda neste momento esse tipo de aposta se mostra a melhor. Porque o Inter contratou esse jogador, do qual está se desfazendo por empréstimo, exatamente para testar. Se deu fica, se não deu volta, e não deu e está voltando. Eu estou falando do atacante Riquelme, de 18 anos, que chegou ao Internacional no ano passado, em troca na negociação envolvendo o atacante João Peglow, que hoje até está no futebol da Polônia, num time de nome estranho por lá, nem é mais jogador do Inter. Mas nesta negociação o Peglow foi para o esporte, e o Riquelme, que era a principal promessa da base do esporte, veio para o Internacional, assim, renomado, com um status absurdo, de jogador que vai chegar, vai jogar, e em pouco tempo vai estar no time principal. Nada disso aconteceu. O Riquelme teve muitos problemas de adaptação. Não conseguiu se firmar no elenco do Internacional, não conseguiu ocupar espaço relevante nem na equipe Sub-20. No ano passado, ele disputou só três jogos pelo Sub-20. Ainda ficou marcado por um jogo contra o Grêmio, quando o Inter foi eliminado do gauchão Sub-20, e ele entrou no segundo tempo e desperdiçou o pênalti nas cobranças, colocando o Inter para fora do estadual. O Riquelme seguiu trabalhando, seguiu treinando, esteve com o elenco do Inter na Copa São Paulo desse ano, mas não foi utilizado. Ele ficou no banco de reservas apenas em um jogo, contra o 15 de Jaú, e ainda assim o Inter optou por não colocar ele em campo. A comissão técnica não quis utilizar o jogador. Está tudo encaminhado para o Riquelme ir embora do Inter no meio do ano. É quando acaba o vínculo dele por empréstimo. Por esse rendimento abaixo do esperado, não existe neste momento nenhum movimento do Inter para a compra do jogador. A cláusula, a opção, está ali no contraste, mas o Inter não deve exercer. A não ser que mude muito a situação, e olha, é muito improvável que isso aconteça, o Riquelme deve voltar para o esporte. O próprio destaque do jogador já está se preparando para que ele volte para o clube pernambucano. Não tem assim nada de indicativo de que de fato ele deva ser comprado pelo Internacional. Lá no esporte, o Riquelme viveu um momento conturbado. Estava achando que não era valorizado, inclusive forçou a saída para jogar no Internacional. O ambiente lá para ele não é o melhor, mas a gente vai ver o que acontece quando ele retorna lá para a equipe pernambucana, para o Leão, para o Rubro Negro. Lá ele tem contrato até o fim de 2025, então não vai ter problema assim, não vai ficar livre, não vai ter uma rescisão imediata. Mas fato é que ele não conseguiu ocupar o seu espaço no Internacional. É o típico caso de jogador assim, sensação de base, que joga muito num time e daqui a pouco não consegue jogar no outro. A gente tem que entender que se trata de menino, um menino, é um garoto, é um jovem, que muitas vezes está lá longe de tudo que ele conheceu, no outro lado do Brasil, saindo do calor, vindo para o frio, e não encontrou no Inter o que esperava e o Inter também não encontrou nele o que pretendia. Portanto, o Riquelme está com tudo pronto para voltar para o esporte e o futuro dele por lá vai ser jogar ou não, ainda é um grande ponto de interrogação. Esse é o jovem atacante que está saindo do Inter. Lembrando que o Inter tem um atacante vindo da base que já está bem consolidado, treinando e sendo relacionado no time principal, que é o Ricardo Matias. Além, é claro, do Luca, que já está no principal há mais tempo. Clica no vídeo que apareceu na tua tela. Daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quinteno Tchau.